Fala, galera! Eu sou o Koja e isso não é um sonho, é realidade. Vamos para um podcast aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos, tudo bem? Quem tá comigo aqui? Dá oi, dá oi, 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 oi. Boa noite. E aí, Kojinha, tudo bem? Tudo bom, senhor Temujin. Como o senhor vai? Tudo certo, cara. Tudo lindo. Após um frio e tenebroso inverno, parece que estamos voltando para fazer podcast, para conversar sobre o Ouzinho e até, se for o caso, outros jogos. Não, vamos conversar de Ouzinho, né? Não, pode ser outros jogos também, mas a princípio o Ouzinho é a nossa... Carro-chefe. Nosso carro-chefe, né? Exatamente, exatamente. Então, antes que as pessoas comecem a questionar o que aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. Não aconteceu nada. O que rolou, a verdade nua e crua, foi assim. A Blizzard me deu o bã e eu desanimei de jogar. A Blizzard me devolveu a conta um mês, uma semana depois. Aconteceu uma série de problemas com a empresa, jogo desanimado, expansão e blá, blá, blá. Isso me fez dar uma desanimada e, aos poucos, como qualquer relacionamento que se desgasta por você dar um tempo nas coisas, elas acabam voltando e, quando voltam, voltam normal e você tem vontade de reanimar e refazer as coisas. Não é isso, Temujin? Ou não? Estou errado? É. É uma boa analogia, eu diria. Eu gosto bastante de fazer analogias com relacionamentos porque eu acho que tudo na nossa vida está ligado a relacionamentos, né? Então, eu sempre parto desse princípio. Eu acho que é como se o ou fosse um amigo ou uma namorada ou um ente querido e você estressou a relação com essa pessoa e você quer dar um tempo dessa pessoa. Mas não quer dizer que você não gosta da pessoa, que você não quer ver a pessoa ou qualquer coisa do gênero. Você só quer dar um tempo. E aí eu dei um tempo e, agora, também não posso deixar de mencionar o Huli. Recentemente, me convidou para fazer um campeonato de transmog. Eu entrei no jogo e falei, pô, deixa eu ver como é que está o jogo. E aí, algumas pessoas falaram, pô, volta a jogar, vai conhecer o jogo. Mudou algumas coisas, está interessante, eu resolvi testar. E estou aqui testando, conversando com vocês. Certo? Certo. Eu não sabia que a pergunta tinha sido para mim. É para nós, é para nós, é para nós. Temujin, hoje teve, acho que, a final do grande empurrão, não é isso? Ou não? É, The Great Push foi hoje. Acabou agora há pouco. Quem ganhou foi o Aster Y, é um time chinês. Ou Aster Y, não sei exatamente como eles preferem ser chamados. Foi uma bela disputa, né? A Métod fechou o contrato com um time que se chama X, que é uma galera que costuma fazer pedras muito altas no live, assim como o time chinês também faz. As pessoas dos dois times são geralmente as que têm os maiores scores no Raider IO e o maior score em game de pedras feitas, né? Mais altas e tudo mais. Eu acredito que a pedra mais feita até hoje é do time do X. Não sei dizer exatamente qual é, porque, enfim, eu não parei para ver isso. Mas é essa turma que disputou e foi primeiro e segundo lugar. Em terceiro ficou um combinado da Echo com o Golden Guardians, né? Que a Echo teve alguns desfalques, o Golden Guardians nem todo mundo do time queria participar também. Então eles meio que fizeram bem bolado, né? E montaram uma equipe para participar. Foram muito bem, né? Terceiro lugar. Ainda mais considerando que tem duas pessoas que não... Eram três de um time e dois do outro. Então era um time que não está tão acostumado a jogar junto assim, né? Enfim, apenas... Eles não tinham intimidade para jogar juntos. Exatamente. Não tem o mesmo entrosamento que um time que joga junto há anos. Como os dois times são, né? Tanto a Incarnation, né? Que é o time do Golden Guardians, quanto a Echo com o time incompleto. Eu acredito que eles teriam um desempenho melhor. Não sei se ganhariam, porque foi assim... Muito, muito boa a disputa. Mas acredito que teriam um desempenho talvez um pouco melhor, né? Seria mais disputado. Entendi. O quarto lugar ficou... Ah não, peraí. Eu troquei o nome do Sbob. O Incarnation do Golden Guardians participou. Eles ficaram em quatro lugares. Que é o time em que tem o Dork, o Growl. Que são dois youtubers, streamers mais famosos. E mais alguns players, né? Que tem o Junkie Ratchet e outras coisas. Ficaram em quarto lugar. Um pouquinho mais para trás. Mas ainda assim... Fizeram pedra 28, 29 no tempo. Então não é nada que... Você pega a hora e fala... Que bosta, esses caras são ruins pra caramba. Não, longe disso. Em terceiro... O terceiro foi o combinado do time Ambition do Golden Guardians. Que é o time que tem o Ellesmere, tem o Nerf Tank, JPC e tudo mais. Que são os maiores nomes aí do time que eu me lembro agora pra falar. E eles fizeram o combinado junto com o Nau, o Dindy e o Zélia do time da Echo pra tentar disputar o campeonato. Ver se eles conseguiam ganhar ou enfim... Fizeram a participação, né? Uhum. Entendi. Foi bem legal a disputa. Ontem, principalmente, foi bem apertado. Porque assim, o Great Push eles funcionam... Tem um time eliminado por dia. E no dia seguinte adiciona uma dungeon nova. Então, por exemplo, eles começaram com três dungeons, se eu não me engano. Não. Começaram com quatro dungeons, desculpa. E aí o menor score do primeiro dia foi eliminado. Né? Ah. Aí depois no segundo dia adicionou uma dungeon nova. E aí o menor score do dia foi eliminado. E no último dia adicionaram a sexta dungeon. E o menor score ficou em último. E aí assim por diante, né? Eram seis times no total. No último dia tinham quatro times disputando. Os outros dois times foram muito bem. Mas realmente não deu pra participar. Como eu falei, a eliminação ontem, no sábado, foi por um ponto só. O que significa que é um nível de pedra só de diferença. Né? Acho que eles tinham 163 pontos. O time na frente deles tinha 164. Alguma coisa assim. Não vou lembrar agora de cabeça. Tá. Mas foi assim, foi realmente muito próxima a disputa, sabe? Sim. E esse formato do Great Push, pra quem gosta de Mythica Plus, né? E assistir, pô, é fantástico. Eles ainda aproveitaram o evento do Time Walking do Legion. Né? Tinham duas dungeons de Legion no grupo, né? De pedras, tinha... Pô, que legal. Tinha Court of Stars e tinha Eye of Ashara. Eram as duas pedras de Legion que fizeram parte do campeonato. E foi bem bacana mesmo. Gostei bastante do... Eu já gostava do formato, né? A última vez que eles fizeram foi bem legal. E dessa vez não decepcionou. Foi bem bacana. Ah, que da hora. Que da hora. Muito bom isso daí. O bom é que esse campeonato, ele começou... Não numa brincadeira, né? Mas ele começou com um pedido, eu acho que foi da comunidade, porque... Ele começou de forma orgânica. Esse campeonato começou de forma orgânica. Quem organizou... Porque assim, a Blizzard abria o Tournament Realm, né? Pro MDI, pro pessoal treinar, fazer as coisas e tudo mais. E aí tem uma galera que também tá vindo lá da Ray Dryô. E tem algum... Essas organizações de esportes, né? Sim. Que promovem campeonatos e tudo mais. Tem uma... Eu não vou lembrar o nome agora, porque faz muito tempo que eu vi. Eles já fizeram outras. Eles fazem sempre formatos diferentes. Com algumas regras esquisitas e tal. Sempre pra fazer uma coisa diferente quando tem o campeonato de... O Tournament Realm tá aberto, né? Sempre que tem, eles fazem umas regras malucas. E o pessoal tem que fazer a pedra de acordo com as regras que eles inventam lá. Aí eles... Eram eles que faziam os campeonatos. Eles que criaram o primeiro Great Push. Eles fizeram no Tournament Realm um final de semana antes. De um dos MDIs. Tipo, quem conseguir fazer a pedra mais alta ganha. Não era o mesmo formato, mas o conceito é o mesmo, né? Sim. Era só quem fazia a pedra mais alta. Então, não tinha essa do... Todas essas pedras o mais alta que você conseguia. Então, tinha... O Great Push tem um elemento de estratégia maior, né? Porque você não pode ficar desperdiçando o seu tempo, batendo a cabeça na parede sem parar. Você tem que mudar. Você tem que fazer todas as pedras no tempo. Você tem que alocar, né? As 15 horas que duram o total campeonato. O tempo dessas 15 horas de forma adequada. Porque você tem que planejar, fazer estratégia e tudo mais. Pra cada uma das pedras. Mas aí eles começaram... E eles continuam fazendo. Teve há um tempo atrás, eles fizeram um... É. Que era assim... Era o Elimination Match, mais ou menos. Só que era o Elimination de classes ou Specs. Eu não lembro agora se era classes ou ser Specs. Tipo, você dava um ban na classe? Exatamente. Tipo, você tinha uma... Você tinha... Tipo, você tem o seu grupo, né? Seus cinco players. E aí vocês montam o grupo, vão e fazem uma pedra. E aí no final dessa pedra, o time adversário escolhe uma classe que participou daquela pedra, ou Specs, que não pode participar da outra. E aí ele elimina aquela classe. E tipo, ela fica banida da partida, né? Aí na próxima partida... E você faz o mesmo pra outra equipe. Sim, é o Pix e Buns como se fosse o LoL, esse tipo de coisa. Só que é de uma partida, entre uma partida e outra, né? E aí foi bem divertido. Tipo, eles fizeram uma outra edição que você não podia repetir a mesma composição de uma dungeon pra outra. Então se você foi com Druida Tank, com... É... Mage Hunter, é... Não, você não pode... O Druida Tank já não podia... Já não pode repetir o Druida Tank. E de novo, com o Druida Tank, o Mage e tal, você tem que trocar de spec entre uma dungeon e outra. E eles vivem fazendo esses campeonatos assim, muito loucos. É bem legal, é bem divertido de assistir. É... E, tipo... Cria novas regras e joga sempre uma... Aqueles formos pra jogar uma ferramenta dentro das engrenagens ali, né? Sim. O MDI é tudo sobre planejamento, pools perfeitos, feitos desse jeito. Se não fizer assim, dá ruim, né? Dá problema, não vai pra frente e tal. E esses campeonatos são justamente sobre isso, né? É pegar esse planejamento todo que você tenta fazer... E quebrar ele. E o cara vai destruir ele tudo, exatamente. Então é bem interessante, assim. Eu acho bem legal. Não, da hora, da hora. Muito bom isso daí. E o bom é que nem você falou, né? Surgiu organicamente, vamos ver se vem mais campeonatos orgânicos, né? Porque esse é um campeonato que eu, particularmente, acho... Ele pode... Não pode chegar na grandeza do The World First, mas ele pode ganhar um nível de competição muito grande, muito maior do que o The World First, né? Porque as equipes são menores, você consegue organizar o pessoal mais fácil do que você tem lá 25 negros pra jogar, esse tipo de coisa. Mas vamos ver como é que sai. Vamos lá, né? Nesse tempo todo que a gente ficou fora, muitas coisas acontecendo no World of Warcraft. Muitas coisas mudaram no World of Warcraft, né? Algumas melhorias, outras o pessoal não acha nem tanto. Mas eu acho que o grande... Um dos grandes pontos é... Em virtude do crescimento de outros MMOs, RPGs e de tudo que aconteceu, e especificamente do Final Fantasy Online, a Blizzard parece que começou a escutar a comunidade. Não porque ela quer ir, na minha opinião, isso, tá, gente? Não porque ela quer escutar, mas porque ela precisa escutar. Porque você tem outros MMOs, como eu disse, como o próprio Final Fantasy, escutando a comunidade e indo muito bem, por sinal. A vinda aí da Torre dos Magos, que era um pedido que a comunidade fazia há muito tempo, e algumas pessoas falaram que ela veio com problemas. Eu efetivamente não acho que ela veio com problema. Eu acho que o pessoal... Ela veio exatamente como ela era. Não tem nada de... Errado, propriamente dito. A Torre dos Magos nunca foi um conteúdo que era pra ser molezinha, pra ser feito. Na forma original dela, ela não era molezinha, pra ser feito. Era bem complicado, principalmente logo que ela saiu. Foram poucas as pessoas que conseguiram completar. Então, assim, quem acha que tá errado, quem acha que tá desbalanceado, que tem problema, não lembra ou não fez o formato original, né? Sim, sim. O conceito é justamente esse que a gente tá vendo aí. Já foi nerfado em alguns casos, né? A Blitz fez alguns ajustes em alguns casos que achou que tava realmente difícil demais. Mas foram algumas exceções. E mesmo assim, os nerfs foram bem pequenos, assim. Não foi nada... Não foi nada... Oh, meu Deus do céu, né? Tipo, se não tivesse feito isso, era impossível até porque teve muita gente dessas classes que conseguiu fazer antes dos nerfs. Eu não consegui fazer ainda. Eu não tentei também muito. Eu fiz algumas tentativas só. Não é... Tipo, eu gosto muito da Torre dos Magos, mas eu não sei se eu tô... Você não gosta de conteúdo antigo. Você não gosta de conteúdo antigo. Esse eu até gostaria, porque eu quero pegar o livro, montaria lá, aquele que droga, entendeu? Só que eu tô sem paciência, sabe? Então eu não tô... Fiz algumas tentativas, eu cheguei perto no Druida Balance, cheguei perto no Warlock em dois dos desafios, mas não tô afim de ficar, porque você tem que ficar algumas horas ali mesmo. Investindo, né? Ganhando, exatamente. Até conseguir. Não tem... Não tem... Não tem muito o que fazer além disso. É, eu vi algumas pessoas usando de estratégia de pegar item de level 50 pra poder melhorar. Isso é o problema, na minha opinião. É o único problema, na minha opinião. É. Porque... O que acontece? A Blizzard não criou um template. A única crítica que eu tenho a fazer é essa. É... Eles pegaram as classes, limparam os sistemas todos de Shadowlands, das classes. Uhum. Né? E jogaram você lá dentro da Torre dos Magos. É... Eu acho isso errado, né? Na minha opinião, eles deviam ter feito um template. Se é pra fazer o conteúdo como era em Legion, eles deviam te dar uma forma de escolher os lendários de Legion ou coisa do tipo. Né? Eu não concordo. Ou... É... Como é que chama? Ou montar já um pré-feito, sabe? Ah, você vai ter esse lendário, você vai ter... É... Esses... Não talentos e spells, mas enfim. Você vai ter essa build... Você vai jogar desse jeito e... Exatamente. E aí você tem que cumprir esse desafio. Né? Tem um template, você cumpre o desafio com o template que lhe foi dado. A ferramenta pra fazer isso já existe, né? Eles faziam isso em PvP lá no Odd. Sim. Se eu não me engano. Né? Era tudo pré-feito, não tinha... Ah... Você até customizava, mas era mais só os talentos e... E... E algumas... Alguns zippings, né? Se eu não me engano. Eu não sei, eu não fazia muito PvP. Então eu não conheço. Eu só sei que a ferramenta existe. É... Então eles poderiam ter feito isso pra Torre dos Magos, na minha opinião. Mas é a única crítica que eu tenho nesse sentido. De... Ah, tá errado. É a única coisa que eu vi ali. Que eu acho que de fato podia ser melhor. É... Por conta dessa... Dessa... Dessa questão que você falou. De... Ah, tem muita gente lá em Pandaria. Farmar aqueles itens de dopa com dois, três sockets e tudo mais. Você ganha, de fato, um poder significativo extra. Por conta do... Do... Desses sockets extra que você tá recebendo, né? Então... É... Essa é a parte do erro da Blizzard, na minha opinião, na criação desse conteúdo. É... Mais umas outras coisas. Então eu efetivamente não sei como é que tá o Hunter. E aí me preocupa isso, não porque eu vá fazer ou qualquer coisa, mas pelo que o pessoal tinha falado, que achava que o negócio tava degringolado, né? E até por isso que eu te fiz essa pergunta, se realmente era isso ou não, o pessoal tá viajando, porque pra variar o pessoal tá reclamando que o negócio tá difícil, né? O degringolado não está. Ele tá bem... Tipo, até de nível de dificuldade, ele tá bem próximo do que era. Eu não vou... Não vou... E eu já levei uma surra lá, tá? Eu não tô falando de que, ah, ele conseguiu e por isso que ele tá falando. Não, eu fui pra lá e levei surra. Eu fiquei... Das poucas tentativas que eu fiz, eu devo ter feito um total de, sei lá, umas duas, três horas mais ou menos, total, né? Entre todas as classes que eu tentei pra ver como é que tava. É... Não tá fácil. Eu sei que não tá fácil. Mas não é assim, ah, devia ser mais fácil. Não, não devia ser mais fácil. Porque justamente é essa proposta, né? Então, quem tá reclamando, ou não fez, ou não lembra como era a Torre dos Magos original. É... Teve muita gente que fez a Torre dos Magos mais tarde no Legion. E aí ela, de fato, tava mais fácil porque o pessoal tava com muito mais do que ela tinha no começo. Né? O que não vai acontecer dessa vez. Então, talvez seja algo que a gente possa levar em consideração, né? Não vai ter esse efeito do... Ah, ele pegou mais gear, agora ele consegue. Né? A única chance que você teria isso é se ela parar de escalar. Mas como é time walking, pra sempre ela vai escalar. Né? Você não tem esse... Esse... O que vai acontecer é os poderes, dependendo dos poderes que você tem, facilitar. A sua classe pode tá quebrada ou não. Ou mudar alguma coisa que vai deixar trivial, né? O conteúdo. Mas, de uma forma geral, né? Não tem muito pra onde correr. Porque todas as vezes que a Torre vier pro live, né? Porque tá na hora da semana da... Sim. Da... Da... De Legion. Ela vai tá mais ou menos como ela está hoje. Não tem... Não tem a molezinha de, ah, peguei mais gear, agora eu vou lá, eu faço. E tá tudo certo. Né? Não vai rolar isso. Uhum. Não, legal. Então... É por isso que eu acho que o pessoal tá reclamando um pouco. E eu acredito, sinceramente, que a Blizzard vai dar mais uma nerfada em algumas coisas. Ou facilitar, de alguma forma, é... O... O... O conteúdo, né? Alguma coisa. Uhum. E eu acredito que a Blizzard vai fazer, tá? Eu não acho que a Blizzard vai deixar tanta gente de fora. Porque a galera casualzona, né? Não... 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 Não tá conseguindo fazer. Isso é... Isso eu sei por amigos meus que já comentaram e que realmente não tá dando. E eu entendo o porquê que não tá dando, né? Não é... Não é... Não é molezinho, de novo. Sim. Você tem que dedicar um tempo lá, aprender a mecânica. Exato. É o que o pessoal faz no Race of the World First. É a mesma coisa. Você vai ter que dedicar um tempo, aprender a mecânica, não errar. Quando errar, vai ter que ser pouco. Eu lembro quando eu fiz In Legion lá... Não pode errar. Do jeito que tá, não pode errar. É, então... Toda vez que você erra, você morre. É por isso que eu... É por isso que eu falei, ah, quer saber? Não vou fazer isso agora. Daqui a cinco meses, quando sair de novo, eu tento. Não tô... Então, quando eu fiz o Hunter, eu lembro, cara. Você não podia errar o Interrupt. Era muito específico. Aí você tinha que usar disparo farpado, Interrupt mais o Intimidação. Você não podia atordoar o cara, por exemplo, do desafio do Hunter, por atordoar, que nem muitas vezes o Hunter faz, né? Vamos lá, só atordoar pra ganhar tempo. Não, você precisava atordoar pra utilizar um Interrupt pra voltar o cooldown de um outro Interrupt seu. Entendeu? Então, eu entendo. E beleza. E legal, né? Que o pessoal tenha gostado. E tá todo mundo louco agora atrás da aparência do Druida, né? Tank. Todo mundo que perdeu a primeira aparência, essa segunda não quer deixar de fora. É, porque... Eu gostaria de ter... Eu tenho a primeira. Não vou fazer a segunda. Pelo menos não por enquanto. Não tô... Eu realmente não tô no espírito pra fazer isso agora. Eu tô fazendo progressão mítica ainda. Eu não tô... Eu já tô sofrendo toda terça e quarta na progressão mítica. Eu não quero mais um dia pra ficar lá quebrando a cabeça pra resolver isso, não. Tô de boa. Sim. Bom, beleza. E aí, expectativas pro novo patch ou pra esse patch que tá aqui? Como é que nós estamos? Ah, pro patch que tá aqui, o patch acabou, né? Não tem muito pra onde ir. O patch é esse que a gente tá vendo. Não tem... É... Muita coisa a se acrescentar. Corte até que foi uma zona bacaninha durante um dia ou dois. Mais do que isso, já cansou, né? Não tem... Tem gente que eu conheço que tá farmando corte até hoje. É... Loucura. Eu não tenho o tier 6 da reputação lá com os caras. Nenhum personagem. Não tive saco. Porque realmente é... É aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu odeio fazer Word Content. Eu acho que não... Não é o melhor tipo de conteúdo que a business pode fazer. O Word Quest não é o melhor tipo de conteúdo que a business faz. Eu acho que tem formas melhores deles implementarem essas coisas. E... Enfim... Eu fujo disso o quanto antes, né? Eu fiz o mínimo necessário pra eu poder ter o que eu preciso pra raidar. E aí, depois que eu descobri que eu posso pegar meus sockets fazendo Torghast... Eu sei que tem gente que odeia Torghast. Eu não me incomodo com isso. Mas eu prefiro fazer... Oito horas de Torghast do que ficar fazendo... Word Content matando o bicho. Literalmente. Eu prefiro ficar fazendo Torghast repetido. Um atrás do outro pra pegar os cinders, né? Que agora é o que você usa pra comprar... O... O socket lá no vendorzinho. Do que ficar fazendo o Word Content em corte. Pelo menos... Eu acho que é mais dinâmico. Você tem algumas coisas que são melhores. Tem algum risco, né? Porque eu tô fazendo 12. Então... O bicho ainda te mata. Se você der mole no começo. Enfim... Tem N motivos. Cada um escolhe o seu pra gostar do que quer. Não é porque eu acho Torghast fantástico. Eu também já tô de saco cheio de Torghast. Mas... Eu prefiro fazer do que o Word Content de uma forma geral. Você acha... Você acabou de falar uma coisa. Desculpa te interromper. Mas aí me deu uma coisa a pensar. Você acha que quem tá começando agora... Você acha que a Blizzard não deveria dar uma colher de chá e melhorar... Um conteúdo pro... Ou a pessoa já conseguiu um lendário pra auxiliar. Pra até não desanimar ela e jogar? Porque já tá muito fácil. Tá? De pegar o seu primeiro lendário... Num item level razoável pra quem tá começando. Um, dois, três, cinco. Você pega em... Dois, três dias. É muito rápido. Não, tudo bem. É como eu disse. Eu tô voltando agora. Eu não sei. É desde o último patch, né? Que eles fizeram alguns ajustes. Aumentaram a quantidade. Você pega daqui e dali. E tudo mais. Pá, pá, pá. É... O problema é o item craftado. Que tem, em alguns casos, ainda tá muito caro. É... Tá. Eu não sei quanto tá o dois, três, cinco. Vai ser muito difícil eu saber isso. Ainda mais porque cada server tem seu preço. Sim. Né? Eu não sei. E isso é dificuldade que esse play novo vai ter. Porque ele não vai ter gold pra comprar dependendo do... Do que ele faz, a profissão ou qualquer coisa. Exatamente. E pra craftar também é caro. Né? É... Então... Nesse sentido eu acho impeditivo. Mas é o sistema cargado de crafting que às vezes vão inventar. Que pra pegar um upgrade do negócio tem que fazer 15. Então, porra. É... Uhum. Desculpa o palavrão, mas caralho. Né? Tomar no cu da Blizzard. O sistema de crafting é nojento dos lendários. E, tipo, só piora quanto mais alto você vai. Você tem que fazer 15 do 1 pra virar o 2. Uhum. Aí você tem que fazer 15 do 2 pra virar o 3. 15 do 3 pra virar o 4. Aí não tem ninguém comprando nível 1. E ninguém tá comprando essa merda mais. Exatamente. Então, tipo... Aí a Blizzard, ah, não. Não vai mudar. Porque o caboquinho lá no início do... Do patch 9.0 fez isso aí. Então você tem que fazer também. Mano, quando o caboquinho fez isso lá no patch 9.0, ele tava vendendo esses itens 190 inútil por 7, 8 mil gold. Então, tipo... Ele tava conseguindo, de certa forma, repor um pouco do gold que ele tava gastando. Sabe? Sim. É. E ele vem ganhando gold desde então com os itens 2, 3, 5 que ele tá vendendo de lendário. Tá barato. O 2, 3, 5 eu acho que na maioria dos servers vai tá barato, tá? Vai tá coisa de centenas de golds. O que não compensa o material que você gasta pra fazer, por sinal. O rank 5 e 6, que é o 2, 4, 9, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, é que tão realmente mais caros. E aí eu já vi servidor custando ainda 100 mil golds. Alguns servidores custando aí, sei lá, 50 mil golds. E aí varia um pouco, né? Do servidor pra servidor. Mas pra mim, essa questão do lendário, a parte que é impeditiva é essa. Né? Eu acho que... Primeiro, se você é um player novo, não joga WoW agora. Não é a hora de você começar a jogar WoW agora. Se jogar, joga com um amigo que tem bastante gold pra te ajudar. Arranja um amiguinho. Se você tá jogando numa guilda, trabalha junto com a sua guilda pra conseguir suas coisas. Se você não tem uma guilda, ache uma guilda. Sua vida vai ser muito melhor se você tiver uma guilda. Pessoas pra você jogar junto. A gente já falou aqui de várias guildas aí, que são amigas do Koji. Que ele conhece na Aliança do Nemesis. Tem guilda na Horda também, do AZ, se eu não me engano. Que o Koji já falou. Tem guilda no Goldrim. Tem guilda em tudo que é lugar que você se puder imaginar. Ache uma guilda de pessoas que jogam o conteúdo que você gosta de jogar. Ou que é uma guilda social, que só fica lá todo mundo junto falando besteira no chat. E fazendo uma dungeon aqui, outra ali. Mas pessoas que você consiga ajudar e pedir ajuda dele, tá? Pra poder seguir adiante de forma melhor no jogo. Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Exatamente, eu acho que é tirar essas dúvidas de quem tá voltando a jogar. Porque tem muita gente, ontem, por exemplo, hoje é domingo, tá gente? Dia 12. Esse podcast tá saindo dia 13. É surpresa pra vocês, é presente pra vocês. E ontem eu tava fazendo live, stream. E apareceu muita gente falando, pô, tô voltando a jogar também. Fiquei parado. Parei mais ou menos na mesma época que você. Esse tipo de coisa. Então eu acho que muita gente tem dúvida exatamente disso, né? Que não continua. Que nem eu, por exemplo. Eu tô voltando a jogar em outro servidor na horda a convite do Hulli. Então eu vou ter que correr atrás de tudo de novo. Então pra mim também tá sendo. A diferença é que bem ou mal, eu sei fazer gold. Então se eu quiser, o Hulli já falou também que, ah não, você precisa de gold, fala, não sei o que. Mas é bem isso que o Temujin tá falando. Eu acho que nesse momento, voltar é mais pra jogar casual. Se você quiser jogar de uma forma mais, não hardcore, né? Porque eu acho que talvez nem dê. Não seja a melhor opção. A não ser que você conheça muito do jogo. E consiga fazer muito gold do jogo. Conheça de H, esse tipo de coisa. Aí beleza, aí é tipo, não tem nem porquê. Mas se você tá começando a jogar agora, ou se você tá voltando agora a jogar, ou volta no mesmo personagem que você já tinha, onde você tava. Ou se você for começar um novo personagem, saiba que você vai ter que correr atrás de gold. E eu tô nessa pegada de jogar de uma forma bem casual. Casual nojento mesmo. E fazendo gold até então. Então a pergunta é mais pro pessoal que estiver acompanhando a gente. e até pra minha curiosidade mesmo. A dica que eu dou é essa. Fazer o seu primeiro lendário tá fácil. Tá muito fácil. Você não vai demorar nada pra fazer. A demora vai ser pra pegar a receita que você quer, né? Porque depende de drop, dependendo de qual for. Né? E realmente, se você quiser já craftar ele num rank mais alto, você vai ter que gastar um gold pra isso, que nem sempre é fácil de conseguir. Eu, por exemplo, não sei fazer gold nesse jogo. Então eu dependo da bondade dos amiguinhos e eu farmo os materiais pra eles craftarem pra mim. Então, e levando em consideração isso que você acabou de falar, a minha vantagem é que eu já peguei todos os lendários que teoricamente eu preciso. É, que são as duas classes que eu mais jogo, né? O DH e o Hunter. Eu tenho todos os lendários que eu preciso e quero. Entendeu? Nos dois. Então, acaba não sendo um problema isso, né? Mas pra outras pessoas, sim, vai ser um problema. Porque não é o lendário que o pessoal tá utilizando, aí você não vai ter uma performance tão boa no lendário. Você vai acabar, não se decepcionando, mas você ficar chateado. Então, essa é a importância de você ter uma guilda que jogue com você. Porque aí você não depende de pug, não depende de nada. Você depende de amigos, só. Eu acho que pra um player novo, alguém que tá começando hoje, essa questão do desempenho é menos importante, eu diria. O cara tá lá pra aprender a jogar. Então, se ele olhou um lendário, achou legal, quer craftar, vai fundo. Grafita o lendário que você acha que vai ser massa. Se divirta com o jogo, é a parte mais importante. Depois você aprende a se divertir com o Max. Ah, eu quero ter o lendário ideal. E aí você, dentro de uma guilda de amigos e pessoas que você conheceu e com quem você tá aprendendo, você começa a pesquisar. Ler o guia no World Head. Aí você vai ver por que o outro lendário é melhor que esse. e etc e tal. E você não vai perder tanto tempo ou gold por fazer isso, tá? A não ser que você, de fato, vá pro... Ah, não, eu quero ter o lendário já no ranking máximo. Pica das galáxias. É, aí você tá se ferrando. Você vai craftar o lendário errado, entre aspas, no ranking máximo. Aí você tá pedindo pra gastar dinheiro demais à toa. Eu recomendo você começar por baixo. Pega lá o mais baratinho que tiver lá na H. Grafita aquele. Ah, o que tá mais barato é qual? Ah, o 210, então vou craftar um 210 aqui. Você provavelmente vai tá aí com 180 de item level. Então o item 210 já é um bom ganho, né? De item level naquele slot onde você vai craftar. E aí, grafita e seja feliz. Vai jogar lá com o teu lendário que você fez. Aprender como ele funciona. Ver o que ele muda na sua rotação e tudo mais. E aí depois você vai. Ah, não, eu quero melhorar nisso aqui. Aí você pesquisa, vai ler o World Head e tudo mais. É. Com relação ao futuro, né? Que você mencionou também. Bom, o 9.1.5 acabou, né? O patch meio que já morreu. O corte veio aí, foi muito bacana e tudo mais. E aí tá vindo aí o 9.2. Saiu essa semana a Cinematic, né? Da Sylvanas, que foi Data Mined. Que ela tava no PTR, que é incomum. Que é incomum. Daqui ela tá no PTR, não é normal. Geralmente... Pode falar spoilers que eu coloco spoilers no vídeo. Não, eu nem sei se eu... Tipo, eu até vi a Cinematic. Eu vi outros vídeos sobre a Cinematic. Mas não tem muito spoiler pra dar, né? A Cinematic é meio que introduzindo o personagem da Sylvanas no... No contexto do 9.2, né? E eles tão usando pra Sylvanas a mesma explicação que eles usaram pro Uther. Da questão da alma partida, a alma quebrada dela, né? Tem alguns pontos errados a respeito da Sylvanas. Da Sylvanas, um deles é onde tá a ferida dela, né? Porque na... A história da Sylvanas, a ferida dela, que o Atas tá espadada nela, é na barriga, não é no... Sim, não é perto da clavícula, né? Exatamente. Então, é mágico aquela buqueburaca que apareceu ali. Eu não sei como é que foi, mas... Enfim, isso são pormenores que as pessoas podem questionar ou não. Tem algumas inconsistências aí. Eu lembro sempre do Demetrius quando eu vejo essas coisas. Na época, o Demetrius, ele sempre questionava a questão de retcon e tudo mais. É... E eu acho que a Brisa está indo um pouco longe demais na questão de invalidar o passado de alguns personagens dela. É... De repente, tudo... Tipo, tudo que aconteceu e acontece no mundo em Azeroth e no universo que a gente conhece do World of Warcraft foi feito pelo Jailor. De repente, tipo, do nada. Eu entendo ele ser um personagem central e eles queriam dar alguma relevância pro cara, mas agora, tipo, já há indícios, não é confirmado, mas já há indícios bem fortes de que a loucura do Sargueras foi o trabalho dele, que os Natrezin estão trabalhando com ele desde o início, que o... E foram eles os responsáveis pela loucura do Sargueras, né? Que nenhuma das ações da Silvanas eram ações... E aí tem... Dela, né? Não, não, não. É... E aí tem um ponto delicado que as pessoas estão questionando e o... E o... E a cinemática tá... Tá... Pode ser interpretada de duas formas muito diferentes nesse sentido. Por quê? É... Lembra quando a gente conversou a respeito da cinemática do Uther lá atrás? Logo que ela saiu, que a gente viu a alma dele partindo. Sim. E a gente falava, pô, então um lado do Uther foi pra um lado, o outro foi pro outro, então ele tava, né, com essa coisa. Ah... E o Thaliasin fez um... Um vídeo que ele questionou essa questão do ela não saber o que estava fazendo. Tá? É... Ele... Ele levanta uma... 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 Uma ideia que eu achei muito boa que foi a seguinte. É... A Silvana está conversando com o Uther na cinemática, né? Uhum. E ela fala que ela morreu e aí ela tem essa criatura que tem o rosto dela atormentando a vida dela desde então. Que é a Banshee. Que é a Banshee. Exatamente. Ah... E aí o Uther explica pra ela essa Banshee é você. E aí ela recusa essa verdade de imediato. Ela fala, não, impossível, eu jamais seria capaz de fazer algo dessa natureza, né? De ir contra tudo que eu defendi e tudo que eu sempre lutei contra, né? Eu morri tentando impedir que isso acontecesse. E aí o Uther apresenta pra ela a realidade dele, né? A alma dele partida. Eu não entendi por que ela entendeu o conceito na mesma hora na hora que ele mostrou o anjo e ele. Mas enfim, pelo que eu entendi, ela entendeu. E aí ele explica pra ela e mostra pra ela a realidade dele, né? O conflito que ele teve, o problema que ele teve, como ele fez pra superar e tudo mais, papapá, papapá. Depois disso, de toda essa coisa, ele olha pra ele e fala, tipo, eu vou ter que viver com as consequências disso, né? Então ela aceita a culpa pelo que aconteceu. Então a gente já muda um pouco essa chave do que, ah, eu não sabia o que tava fazendo, não era eu. mentira. Era você, né? O Uther fala isso e deixa isso bem claro pra ela. Não, era você, tá? E eu fui manipulado pelo Jailer e aconteceu isso, isso e isso comigo e eu tive que aceitar essa realidade e lidar com as consequências dessa realidade que foi minha. As consequências daquilo que eu fiz, né? Exatamente. Não é porque eu não sabia que eu não sou responsável por aquilo que eu fiz. Exatamente. Você fez. Não é porque você não sabe que não pode atravessar no sinal vermelho porque você não aprendeu a lei de trânsito que você atravessa e mata alguém que você não vai ser qualificado por isso. Ela tomou as ações que ela tomou, o personagem dela, o personagem Silvana é responsável por aquilo tudo que foi feito. Ela aceita essa culpa, né? Ela fala na Cinematic, então eu vou ter que viver com as consequências disso, né? Eu vou ter que dar um jeito de resolver esse problema, né? E aí o Uther, enfim, sai daquele transe que ela entrou com ela lá, não sei, e volta e fala que fez tudo que podia fazer por ela e no final da Cinematic ela acorda. Ou seja, ela uniu, porque o Uther explica, né? Enquanto a alma dela estiver partida, ela não pode acordar, né? Sim. Então, pra alunir essa alma ela tem que aceitar que aquela Banshee que vem atormentando a alma dela há tanto tempo é ela também. É ela também. Então ela aceita essa realidade, ela aceita que ela vai ter que viver com as consequências dos atos que ela cometeu, né? E acorda no final da Cinematic. E aí, a partir daí começa o 9.2, eu imagino, né? Que aí é a nossa campanha contra o Jailor que a Silvanas é a única esperança que a gente tem pra saber qual é o plano dele e como a gente pode fazer e o que a gente vai, né? Quais as ações que a gente pode tomar pra impedir que essa mudança da realidade que ele tanto quer fazer e eu também quero que ele faça aconteça, né? Eu sou um torcedor do Jailor aqui porque eu tô cansado já dessa mesma historinha do Warcraft que acontece toda hora. Então eu espero que ele tenha sucesso pra eles a gente ter uma desculpa pra de fato alterar um pouco essa realidade que a gente vive dentro do Warcraft, né? Você acredita que isso pode acontecer? Porque a gente por várias vezes desejou isso, né? Não, o Heiser Goss já deu a entender porque pra mim a maior realidade que a gente tem no Warcraft que a gente não consegue se livrar é a questão das facções, correto? Sim. Não importa o que aconteça, toda hora eles ficam arrumando uma desculpinha às vezes boa ou outras vezes horríveis pra criar um novo conflito entre as duas facções de uma forma generalizada. Isso que não precisa ser verdade, né? Eu já falei aqui no podcast em edições passadas que eu acho que a Brisa pode manter um conflito acontecendo entre as raças, né? Os anões podem resolver brigar com os Goblins porque os Goblins estão resolvendo, sei lá, querem explorar petróleo lá no meio do Morô e, tipo, tá cagando a região deles inteira e eles brigam por aquele petróleo que tá ali. Ou então, sei lá, os Gnomos não vão com a cara dos Trolls e eles resolvem explodir lá a ilha dos Trolls e aí eles entram em guerra entre eles e aí, tipo, e eu acredito que, assim, as guildas no WoW podiam funcionar e aí um amigo meu me falou isso, mas eu já tinha pensado em elas funcionarem assim antes que é como funcionam as... não é a guilda que chama as companhias, eu acho, do Final Fantasy XIV companhias livres sei lá, alguma coisa assim tem um nome lá no Final Fantasy XIV não vou lembrar me desculpem fãs do Final Fantasy é, posta aí nos comentários pra eu saber depois que elas são mercenários digamos assim, né? a sua guilda vai escolher qual é a causa que ela quer defender e aí o PVP no World PVP vai acontecer de acordo com a causa que você tá defendendo se os humanos estão guerreando contra os orques né? por um território não sei aonde e você a sua guilda se alinhou com os humanos ou com os orques né? você escolheu qual é o lado que você quer defender no World PVP você vai ter conflito com quem tá defendendo o outro lado dessa causa né? eu acho que essa é uma forma muito mais interessante de você não sei se assim exatamente funciona no Final Fantasy XIV tá? não tenho a menor ideia eu já tô dando uma ideia de como pode funcionar o conflito daqui por diante no World né? pode até manter a Horda e Aliança existentes tá? e aí você tem um conflito da Horda contra a Aliança não sei aonde e a sua guilda escolhe não, nesse conflito aqui eu vou defender a Aliança nesse conflito aqui eu vou defender a Horda e aí enfim cada um faz o que for fazer entendeu? as guildas viram mercenárias elas transcendem as facções porque as guildas no fundo no fundo hoje em dia né? não são nada não são muito maiores do que as facções as facções sem as guildas não ganham nenhum sim, sim, sim que a gente encontra sim, sim concordo mas a guilda não tem mais a força que ela tinha em outra hora e aí isso ela dá novamente você dá novamente força pra guilda tem o porquê você se juntar a guilda tem o porquê você ficar na guilda tem o porquê você jogar com aquele galera tem o porquê o pessoal da guilda conversar pô, nós vamos apoiar que causa? nós vamos lá que nem você falou nós vamos lá ajudar os trolls ou vamos ajudar os gnomos? exatamente tem toda uma 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 um novo sistema que você pode implementar dentro disso e aí você deixa as cidades as capitais ficam neutras independente do que está acontecendo o Orc vai lá em Stormwind o Mano vai em Ogrimar enfim na minha opinião podia ser assim e os campos de guerra se limitam aos campos de guerra mesmo tipo você tem como é que chama? sei lá uma guerra em Alterac e aí tem uma base avançada da facção A e uma base avançada da facção B e aí tipo se você está na facção A a sua base lá naquela daquele conflito é na facção A ou na facção B se é um continente que seja então tipo A é um continente novo a sua guilda durante pela expansão inteira a sua guilda resolveu se alinhar com esse lado da guerra que está acontecendo aqui beleza então durante toda essa expansão essas são as suas bases dentro desse novo continente mas no mundo né onde a gente vive manter as cidades neutras não tem porquê não ser sabe deixa ser eu não vejo mais motivo para ter o o conflito direto e as guildas principalmente estarem envolvidas nesse conflito porque toda vez que dá ruim as guildas da horda ou da aliança né independente de qual seja tem que vir se juntar lá com coisas e aí está o troll e a jenna lutando lado a lado e tudo mais mas a gente não pode ter nenhum personagem da aliança ali dentro porque se botar se a guilda for da hora e botar uma personagem fodeu né o mundo acaba não dá para entender não tem lógica disso e não é a primeira vez que isso acontece Legion variam ao lado de Sylvanas e não pode estar na mesma guilda exatamente sabe não faz sentido mais as guildas não poderem ser cross faction né mesmo que elas escolham tipo ah eu fundei uma guilda e a guilda nesse conflito vai estar contra fulano beleza então a gente vai sentar o pau no exército da horda ali mas vai ter orc vai ter troll vai ter taurin tudo no meu rank por quê? porque nós somos uma guilda e nesse sentido aqui nessa causa né nesse conflito aqui em Morsong em Morsong Gult a gente acredita que a causa da aliança é mais justa que a da horda então a gente vai brigar pela causa da aliança em alterar que vale ah não alterar que vale a gente já no mês seguinte sei lá cria-se uma timeline disso né sim mês seguinte tem uma guerra em alterar que vale ah não aqui a gente acha que a causa da horda é melhor que a causa da aliança então a gente vai defender pelo lado da horda e eu vou ter humano eu vou ter gnome eu vou ter o que quer que seja da aliança lá no meio do meu exército porque eles são parte da minha guilda e é uma guilda de heróis e a minha guilda de heróis ela atende a causa que ela acha que ela tem que atender né e aí vai ter uma outra guilda que vai se alinhar do outro lado porque ela acha que o outro lado é que tá certo e aí você traz um pouco mais e aí você pega todo aquele problema da narrativa que você teve que a gente comentou no final da expansão passada do BFA né ah não eu escolhi defender a Silvanas foda-se que você escolheu defender a Silvanas sabe a história cagou pra você no final das contas nada mudou porque você resolveu defender a Silvanas você ganhou meia dúzia de linha de texto diferente do que o resto das pessoas que jogam o jogo ganhou igual quem resolveu até o momento ficar com um negócio lá na testa exatamente acho que isso não deu nada até hoje não deu nada então eu tenho um amigo que até hoje tá lá com aquele troço na testa ele disse que acredita que um dia vai acontecer ele parece aqueles caras que ficam profetizando o apocalipse sabe sim o cara fica falando até a hora que acontecer faz 20 anos faz 20 anos que eu falo que isso ia acontecer aconteceu é bem isso ele tem um personagem que ele guardou tá lá o personagem tem o olho na cabeça até hoje mas é mais ou menos isso sabe e aí quando você cria você dá essa oportunidade né da guilda como um todo não quer dizer ah não mas aí a minha guilda vai entrar no coisa que eu não quero pô aí aí fudeu né me desculpa né mano se você tá tão afim assim de ir pro outro lado cria um personagem entra numa outra guilda que entrou do outro lado sabe não é eu sei você tem o seu main tem alguns problemas e tem defeitos esse sistema lógico que tem nenhum sistema é perfeito mas assim eu imagino que a guilda e os officers né dessa guilda vão fazer essa escolha baseado no que eles acreditam né não vai ser uma escolha ou vai fazer uma reunião com os players players o que que vamos fazer guilda vou falar aqui que eu já falei mais de uma vez um monte de guilda que eu entrei guilda não é uma democracia não é não funciona se for esse papo de que ah não na minha guilda todo mundo vota e o voto tem valor cara tua guilda vai morrer daqui a seis meses é muito raro raríssimo você ter uma guilda onde você dá força e opinião pra todo mundo que é membro da guilda e a coisa dá certo é muito difícil porque você precisa ter alguém que no fim das contas toma a decisão e vai fazer o que a guilda é o que ele acha que a guilda tem que fazer e geralmente é o GM tá é o cara que que não é todo mundo que vai botar o trabalho que vai vai ter que fazer pra tomar pra fazer essas coisas que todo mundo votou que quer que faça entendeu não é o ser officer e ser GM de uma guilda que tem alguma atividade de grupo né você tem que organizar o grupo você tem que chamar todo mundo você tem que marcar a data tem que achar a data que todo mundo pode você tem que ter os consumíveis caso a guilda vá fornecer consumíveis você tem que recrutar você tem que fazer é trabalho pra cacete cara ser officer e GM de guilda tem que precisar estratégia tem que tudo isso faz parte do trabalho dos officers e do GM então essa decisão de pra onde a guilda vai vai ser tomada pelo officer e pelo GM tá eles podem até fazer uma poll né uma votação da guilda pra ter uma opinião geral do pessoal né ah pra onde que a maioria das pessoas querem ir e tal como é que a gente vai fazer e tal e eu acho até que é uma forma que nesse caso específico pode funcionar e pode contar como um voto exatamente digamos assim tem 25 pessoas na guilda ativas tá e aí você vai lá e vota e aí 13 pessoas votaram que querem ficar de um lado e as outras 12 votaram que querem ficar do outro independente da escolha que você faça se você abriu essa votação sabe quase metade da guilda vai estar insatisfeita com o resultado você concorda comigo? sim concordo então você é pedir pra dar merda se abrir essa votação porque um vai brigar com o outro que votou do jeito tal ou votou do outro nem que seja anônimo tá o povo vai reclamar se você se você é o officer e o GM e você tem lá você é o GM e você tem 2 ou 3 officers são quem você confia você senta ali conversa e tal e você anuncia pra guilda olha os officers sentaram aqui e tal a gente resolveu que a gente vai se alinhar dessa forma como isso não vai afetar o seu personagem individualmente não vai afetar você pode tá você vai poder ser um gnomo um troll um orc um taurin quem quer que seja e tá nessa guilda de qualquer jeito então o seu personagem individual não vai fazer diferença vai ter diferença no seu world pvp em algumas quests aqui e ali e tudo mais e eu acho que se você quiser ter essa experiência pelo outro lado né dessa coisa você pode ver esse storytelling pelo outro lado basta você criar um personagem e botar ali na guilda que tá fazendo do outro jeito sabe então assim é é bem possível eu diria fazer isso e aí você abre um leque de oportunidades bem legal de agência dos players né e de como as coisas vão ser e o que que vai é é como a história vai ser contada tipo ah essa guilda aqui escolheu apoiar os night elves nessa causa aqui contra os trolls né então como é que a gente vai contar essa história pelo lado deles né como é que vai ser contada esse conflito entre eles e como é que a gente vai contar o conflito pelo outro lado né então você você abre ramificações de contar a história e que tem consequências reais no jogo né independente de quem ganhe você vai ver a história por um lado pelo outro e aí você vai ter mais ou menos o que a gente viu em Battle of the Zara Lore que em matéria de história pra mim foi uma raid super legal foi muito boa mesmo porque você tem as guildas da Horta e da Aliança e aí você conta a história de um lado e do outro né durante a raid né e aí você vai ter até o assassinato do Ratacan pela Aliança e no caso da Aliança eles não veem como um assassinato propriamente dito né eles veem como um acerto de contos é não é nem acerto de contos é a remoção de uma figura estratégica né um ataque tático não é um assassinato né você tá destronando o principal aliado novo da Horta né você tá causando um problema no exército deles lá então assim você tá desestabilizando o inimigo exatamente você tá desestabilizando o exército inimigo não é um assassinato é uma estratégia é uma ação de guerra né então é é eu acho eu acho massa você ter esse tipo de coisa entendeu é o que você até tem hoje mas você não tem flexibilidade nenhuma e você não dá agência nenhuma pros seus presos escolherem o que eles querem né acho que podia ser bem legal isso de você ter e aí você podia ter pontos assim é como é que chama conflitos menores sabe em pontos estratégicos mais ou menos como acontece lá em Hellfire Península é que tem aquelas torres que você tem que tomar e aí quem toma torres ganha e tal pode ter isso de forma mais frequente no jogo entendeu você ter as zonas como um todo sabe é a ordem e aliança estão em guerra entraram nesse planeta novo ou o que quer que seja pra onde a gente vai né daqui pra frente e aí tipo tem o exército vem daqui o exército vem dali de que lado essa guilda vai se aliar e aí você tem tipo você cria guerras temporárias nas zonas não em todas ao mesmo tempo porque senão você pode ter um problema de equilíbrio no servidor onde essas forças não se distribuem de forma igual e você acaba criando como é que eu posso falar pô me fugiu agora a palavra você acaba criando um problema onde o grupo menor né não tem nenhuma das zonas tomadas e aí ele não consegue exercer é jogo não consegue ter jogo não consegue jogar nessas zonas igual acontece no New World hoje em dia que eles se separaram em três facções duas estão super fortes uma terceira todo mundo abandona é porque ninguém consegue jogar eu não sei eu tenho lido muita coisa falando que o New World foi um fracasso mas todo mundo que eu conheço quem ainda joga diz que tá legal então eu não sei dizer é tem muita gente falando que eu vi uma matéria esses dias falando que a Amazon tá usando bots pra popular o mundo enfim se for verdade é uma tristeza porque pô né é assim ó já que a gente tocou nesse assunto eu queria falar sobre as facções que é isso que você tá falando mais ou menos mas o jogo tá bem aquém do que ele já foi né tá bem vazio tanto é que eles fizeram agora os merges de servidores entendeu então tá bem ruim mas por que isso exatamente porque eles fizeram a mesma cagada que o Elder Scrolls Online acabou fazendo eles separaram em três facções e essas facções conseguem dominar territórios então você tem lá duas facções que tão super fortes a terceira facção ninguém quer entrar então ela acaba morrendo só que se você por acaso entrou na facção que tá perdendo você antigamente né era 120 dias pra você trocar de facção entendeu então mas o que eu quero dizer é exatamente isso quando você tem você não tem um balanceamento você perde aí aí a pessoa deixa de jogar ela perde o interesse ela vai sair daquela guilda ela vai sair daquele pessoal esse tipo de coisa então por isso tem que ser muito bem balanceado esse tipo de coisa quando tem mais de dois né quando são três ou mais nesse sentido é o meu o que eu tava querendo dizer é pra funcionar digamos tipo seria um evento diário que acontece em uma das zonas do novo continente por exemplo tá digamos que a gente chegou no no mundo tem a zona A, B, C, D e E chegamos em Córtia é chegamos em Córtia que é dividido em quatro zonas A, B, C, D e E tá hoje vai ter um conflito na zona A tá e aí você pode escolher você vai se alinhar de um lado ou do outro desse conflito e aí quem ganhar e aí você pode ser um dia uma semana não sei a zona A vai ficar tomada por essa facção que ganhar nesse dia sim né dali a cinco dias três, quatro sei lá dali a tanto tempo né você tem mais um evento sim em outra zona na zona B a zona A volta a ser neutra aí acontece um evento na zona B e aí nessa zona B a sua guilda vai se alinhar pra um lado ou pro outro e aí vai ter o conflito ali de novo e cara e pode ser bem legal porque por exemplo que nem você falou quem ganhou o primeiro conflito a guilda tem que ficar cuidando daquele território então teoricamente não poderia participar desse novo conflito entendeu e aí daria chance pra o pessoal que não ganhou ainda então tem como você fazer várias coisas aí várias coisas você pode fazer dentro disso né sim você tem aquela zona ali e aí você dentro dessa zona que você dominou você tem quests exclusivas né sim disponível pra facção que você escolheu ali você tem bichos raros pra matar e tal isso não significa que o pessoal que perdeu não possa ir lá sim só que pra eles irem lá eles vão ter que lidar com as patrulhas da facção que ganhou né então você tem todo um um terreno hostil diferente é como se você estivesse atrás das linhas inimigas por exemplo tem que fazer meio que uma missão de infiltração pra conseguir ir lá e matar um raro por exemplo que tem lá que dropa uma montaria ou um set ou uma armadura diferente o que quer que seja né você tem que ir na zona inimiga pra fazer isso então o sentido é mais ou menos esse né tornar proibitivo que outras pessoas entrem naquela região não é isso mas é que assim a sua guilda entrou no conflito a sua guilda ganhou no conflito então a sua guilda né ganha aquela aquela região ali durante o período tal dois três dias né e aí durante esses dois três dias você vai ter uma vida molezinha ali porque tem as patrulhas todas da facção que você tá apoiando você tem é vendedores em tudo que é lugar você tem lugar onde você pode reparar sua sua armor você tem outros lugares que você pode usar sua heartstone você tem transporte mais fácil naquela região etc e tal tudo isso porque né você ganhou aquele pedaço ali durante aqueles dias né e quem não tem quem não ganhou pode até entrar lá mas vai ter que lidar com patrulhas inimigas vai ter que lidar com raros do exército inimigo também porque não né então perder não é totalmente desvantajoso você pode ter lá um super general não sei das quantas se você mata ele tem chance de dropar um item bacana tem essas coisas você pode acrescentar também pro lado que perdeu né então é mais ou menos como era o lugar do warfront depois que acabava né você podia ir lá e farmar itens esse tipo de coisa é um terreno bem mais hostil né só que você eu não lembro a ordem podia ir quando tava podia podia vice-versa podia eu não lembrava disso porque eu não ia lá então não lembrava mas enfim seria um território menor entendeu uma coisa menos afastada dos players né e todo mundo teria estaria por ali de qualquer maneira porque digamos assim se fosse corte hoje né tá todo mundo em corte de qualquer jeito entende já tá todo mundo ali então é um pedacinho de corte ou um espaço do terreno onde você de certa forma precisa estar né pra fazer quest pra fazer world quest pra fazer o que quer que seja né e que você criou um conflito legal ali aí você tem o pvp entre as guildas e não entre as facções diretamente né e isso não impede que pro big bad né que é o vilão da expansão ou o vilão do pet ou o que quer que seja que as a ordem e aliança trabalhem em cooperação ou seja as guildas se mantêm neutras nesse sentido pra lutar contra o inimigo comum você pode ter dentro dessa guilda orques taurins trolls o que quer que seja né ordem e aliança misturado e naquele conflito específico ali ali naquela região você tem né uma questão ali que ta mal resolvida e que você né tem que se alinhar de um lado do outro pra pra ver no que vai dar então é eu acho que traria um mode pvp muito mais divertido e dinâmico né você teria é conflitos de pontos de dominação em áreas de interesse real né tipo no novo continente numa nova zona ali onde né a gente ta interessado e onde tem quests onde tem coisa que a gente precisa fazer dungeons pra entrar e tudo mais então você teria tudo isso extra né é é ao invés de pegar e jogar lá no meio do nada que foi a questão do warfront né que tipo ah não vamos criar um confronto lá na puta que pariu que ninguém vai nunca porque não precisa ah beleza ah beleza foda-se entendeu não vou lá nunca não tem porquê é muito diferente de fazer esse conflito por exemplo em no caso de BFA se fosse feito em Stormsong Stormsong Valley que chamava ah sei lá a zona no norte de Boralos aquela zona no norte de Boralos ali é muito diferente de fazer esse conflito ali que tinha aquelas invasions da horda mas que não tinha nenhuma consequência real né aquelas invasões de horda e aliança nas regiões então seria muito mais legal fazer isso dessa forma na minha opinião você ter zonas de interesse no conteúdo atual né onde o povo de fato quer ir quer tá fazendo as coisas e é onde você cria esse conflito pro PVP aí tem um bordo PVP não tem um bordo PVP e tal e aí você pode ir com o war mode ligado ou desligado não importa mas eu imagino que a influência de quem ganhou e perdeu seria no war mode né o war mode tá ligado você tá lá você tá lutando você vai dominar lá o ponto de interesse você vai marcar os pontos pra facção que a sua guilda resolveu apoiar e depois disso quem ganhar ganhou mas tem que tá com o war mode ligado com o war mode desligado aí você derrota completamente o propósito da coisa toda né você você só lida com as consequências você optou por não participar do conflito você não tem o que reclamar do que aconteceu dentro desse conflito né exatamente quem tem o war mode de fato teria uma consequência pro war mode né a minha guilda tá desse aqui ele tá fazendo isso e a gente vai lutar nessa região aqui pra ganhar isso seria tipo um battleground dinâmico digamos assim né um battleground pô começou um battleground ali no meio de sei lá mano agora não me lembro mais de nenhuma zona começou um battleground no meio de corte quem ganhar o battleground vai dominar a corte pelo resto da semana digamos assim sim como que acontece toda quinta-feira e vai até sábado o domínio né quem ganhar o battleground de corte essa semana fica com o corte dominado durante esses três dias e aí ninguém ia se matar lá pra ganhar a porcaria do battleground eu não ia participar meu war mode fica desligado independente do que for eu só lido com as consequências mas eu acho que pra quem curte né porra ia ser fantástico cara é coisa pro pessoal fazer e se divertir cara isso que é importante exatamente você vai lá vai morrer vai ser gankado vai gankar o que quer que seja mas aí tipo você né mas vai ter uma consequência pra esse war mode e aí você pode dar recompensas acho que a pessoa podia dar recompensas legais mesmo tipo ah você dominou vai ter raros que só vocês vão ver pro outro cara chegar lá ele vai ter que lidar com não sei quantas patrulhas mais o resto da galera que vai estar todo lá tentando matar o raro então vai ser muito mais difícil pra alguém da facção que perdeu que tava apoiando a facção que perdeu conseguir chegar lá pra fazer isso né então na minha opinião vai ser muito melhor mas vamos ver tem muita coisa que a Briz tem que mudar na questão do conteúdo do mundo dela World Quest sinceramente é um sistema horroroso Daily Quest não é muito melhor acho pior até eu diria é complicado você argumentar entre uma coisa ruim e outra pior então não sei dizer exatamente qual eu gosto menos a Briz tem muito que melhorar na questão de realmente pô cara Guild Wars fez evento dinâmico há anos atrás Guild Wars 2 tinha evento dinâmico no mundo deles tipo muito tempo atrás não é possível que a Briz não consegue fazer um evento dinâmico minimamente interessante dentro do jogo dela depois de tanto tempo sabe vou fazer uma piada o Guild Wars 2 até hoje não tem Direct X 12 mas tem evento dinâmico a Blizzard já consegue ter o Direct X 12 e não consegue ter evento dinâmico então realmente dá pra eles fazer por que que eles não fazem não sei não não entendo por que né mas enfim mais alguma coisa que já estamos com uma hora e dez aqui minutinhos você quer falar mais alguma coisa pra gente esse primeiro podcast que a gente voltou não tem muita coisa pra falar né se a gente for ficar falando aqui dá pra fazer acho que cinco horas de podcast porque tem tudo do 9.2 que a gente não falou quase nada a gente só falou do Cinematic a gente fala na semana que vem não tem problema tem mudanças de classe que estão vindo aí tem dois lendários tem enfim N mil coisas pra gente tratar exato mas a gente deixa pra semana que vem se for o caso e você tiver a gente faz um outro podcast no meio da semana não tem problema é como eu falei nós estamos testando voltando eu sei caso a gente grava amanhã se você tiver livre amanhã segunda-feira você falou que você tem um dia mais livre não tem problema vamos lá considerações finais então bom pessoal estamos de volta pelo menos eu acredito que por enquanto né gravar mais alguns podcasts vamos ver aí o que acontece o que não acontece é um prazer como sempre estar aqui saudade de você Cojo também saudade Tamujim então sempre feliz sempre muito contente estar aqui lembra de se inscrever no canal aperta o sininho deixe seu comentário aí eu vou ler como eu sempre odeio se eu tiver algo que eu possa acrescentar ou se eu achar que dá pra gente conversar eu vou dar uma resposta sejam educados por favor concordou não concordou enfim o que quer que seja não foi educado a gente der esse martelo não tem por que não ser educado e é isso aí um grande abraço pra vocês se puder virar membro se inscrever lá na Twitch do Coja vai fundo o Coja faz live aí quase todo dia da semana então é fácil de achar ele lá na Twitch de noite é agora eu tô na Trovo eu mudei você tá na Trovo é verdade eu estou eu mudei pra Trovo eu lembro de você falando mas eu como eu nunca vejo live em lugar nenhum falando isso Daniela Feelings falou que sente saudade de você que é o único amigo que ela conhece que ela gosta manda um abraço pra Dani manda manda sim é é isso aí galera valeu tchau tchau galera então é isso nós voltamos aí com o podcast vocês que estavam viúvas do podcast eu espero que vocês tenham curtido podcasts nos mesmos padrões eu Temujin não vamos ter convidados a não ser que eu consiga convidados não esquece de curtir compartilhar indicar o vídeo pra alguém você gosta do podcast não esquece aí de deixar o comentário aqui embaixo e me seguir nas minhas redes sociais como Temujin falou aqui tem um botão membro clica nesse botão veja os benefícios me auxilia a continuar trazendo não só esse conteúdo mas tudo que eu faço aqui no YouTube e nas plataformas de live stream tenho parceria com Exitlag 20% de desconto só utilizar o código COJA eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau